Em memória do amigo, bota só dois de comando Caixa d'água tá de luto pela partida do mano Mirambique tá de luto pela partida do mano Em memória dos amigo, bota só dois de comando Em memória dos amigo, bota só dois de comando Troca, aplica, tira, estoura, tira o plente das pistolas Mó saudade, é o kit, infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura, tira o pente da pistola Mó saudade, 20 anos infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura, tira o pente da pistola Mó saudade, é o kit, infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura, tira o pente da pistola Mó saudade, 20 anos infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura, tira o pente da pistola Oi troca clica tira história, troca clica tira história, troca clica tira história, com saudade é Logite infelizmente fui embora Oi troca clica tira história, troca clica tira história, com saudade 20 anos infelizmente fui embora Em memória do amigo Bota só dois de comando Caixa d'água Tá de luto pela partida do mano Mirambique tá de luto pela partida do mano Em memória dos amigo Bota só dois de comando Em memória dos amigo Bota só dois de comando Troca, aplica, tira, estoura Tira o pente da pistola Mó saudade, ela é o hit Infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura Tira o pente da pistola Mó saudade, 20 anos Infelizmente foi embora Troca, troca Os criados, salveiro Troca, aplica, tira, estoura Tira o pente da pistola Mó saudade, ela é o hit Infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura Tira o pente da pistola Mó saudade, 20 anos Infelizmente foi embora Troca, troca Os criados, salveiro Troca, troca Troca, aplica, tira, estoura Troca, aplica, tira, estoura Troca, aplica, tira, estoura Mó saudade, ela é o hit Infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura Troca, aplica, tira, estoura Mó saudade, 20 anos Infelizmente foi embora Troca, aplica, tira, estoura